85 vagas em 47 municípios de 9 estados estão disponíveis na terceira etapa do Mais Médicos, ainda destinadas a profissionais brasileiros. Do total de vagas disponíveis neste edital do programa, 4.061 já foram ocupadas. De acordo com o Ministério da Saúde, na segunda chamada do programa, 18 estados conseguiram preencher todas as vagas. Os profissionais selecionados têm até amanhã para se apresentarem nos municípios com toda a documentação exigida. A terceira chamada será realizada nos dias 17 e 18 de março. Em caso de ainda existirem vagas, em 10 de abril será aberta a etapa para brasileiros formados no exterior e em 5 de maio para médicos estrangeiros. Com a ocupação das 4.146 vagas apontadas pelos municípios neste edital, em 2015 serão mais de 18 mil médicos atuando nas unidades básicas de saúde de todo o país, levando assistência para cerca de 63 milhões de pessoas.